Última Hora, boa tarde. Estão com Isabel Mechia. Estamos em Washington DC, numa das maiores manifestações da história. Mais de meio milhão de pessoas marcham até à Casa Branca, na luta pela igualdade entre os anos. O dia em que Donald Trump toma posse e é também marcado pela maior manifestação do movimento das mulheres. Vamos continuar aqui a acompanhar este acontecimento em direto dos Estados Unidos. Muito obrigada, Isabel Mechia.